A Nação do Fogo segue por um caminho sombrio e o mundo talvez nunca se recupere. O mundo precisa do Avatar. Precisa de você, Aang. Os dobradores de fogo destruíram tudo no caminho. Para o mundo ter a mínima chance, ele precisa do Aang. Tá. Olha aí o salvador do mundo. Eu sigo toda a pista sobre o Avatar. É o meu destino. Eu não vou conseguir derrotar a Nação do Fogo. Eu não quero essa responsabilidade. Você não tá sozinho. Tem eu, tem a Katara e a bola de pelo voadora. O que mais você quer? O mundo precisa de você lembrar pelo que nós realmente lutamos. As pessoas que nós amamos. Eu sou o Avatar. É só assim que eu vou salvar o mundo. Com os meus amigos. Eu sou o Brasil. Eu sou o Šeste. Eu sou eu. Tchau, tchau.